A Olimpíada de 2016 é um candidato oficial ao mascote. A candidatura até agora é única. O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade tem site e campanha oficial na internet. No zoológico, ele é um dos animais mais queridos pelas crianças. Eu sei que ele pula, ele faz arte, que ele... Com banana. Macaco. Um macaco. E uma espécie rara de macaco brasileiro pode ser o mascote das Olimpíadas de 2016. O macaco muriqui foi escolhido pelo estado do Rio de Janeiro como símbolo dos Jogos. Até agora ele é o único candidato e tem o apoio do ICMBio, Instituto Chico Mendes para a Conservação da Biodiversidade. O muriqui é considerado o maior primata do continente americano. Ele pode chegar a 1,5 metro de altura e 15 quilos. Ele vive exclusivamente na Mata Atlântica e se divide em dois tipos. O muriqui do norte, que é encontrado do sul da Bahia ao norte do Rio de Janeiro, e o muriqui do sul, encontrado do norte do Paraná ao sul do Rio de Janeiro. Com a escolha do muriqui como mascote das Olimpíadas, o ICMBio quer atrair atenção ao animal, que está ameaçado de extinção. Hoje são cerca de 3 mil na natureza. São muito caçados ainda. A maior ameaça a eles, além da caça, é a perda dos seus habitats, que são as florestas. A característica mais marcante da espécie é que eles não costumam competir diretamente por alimentos e fêmeas. O líder do grupo é o animal que recebe mais abraços. Ele é um animal muito sociável, ele tem toda uma dinâmica de abraços, eles têm uma sociedade pouco violenta em geral, então ele é muito amistoso. Na internet já é possível apoiar a campanha do muriqui como mascote das Olimpíadas. 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 Olimpíadas.